e aí galera beleza todos volta com mais um vídeo para o canal e aí ó final de ano eu vim passar virada de ano aqui no Houston Bosch de Nagasaki e depois de muito tempo sem colocar nada no canal sem ir para lugar nenhum devido a circunstância final de ano é um final de ano né cara não tem como ter que dar um rolezinho e é esse local que eu escolhi para dar o rolê esse local que eu vou mostrar para vocês eu vou passar por a fila de fogos aqui pelo menos eu pretendo né e é isso aí que a gente vai conhecer beleza isso aí que eu vou mostrar para vocês então sem enrolação sem enrolação vamos aí vamos e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí